Olá, eu sou o professor Fernando Cavalli, da MF José Maria Lisboa, na cidade de São Paulo. Estamos realizando o projeto Alfabetização de Futuros e Soft Skills, para desenvolvermos nos estudantes os pilares do bem-estar e do florescimento humano, que, segundo a psicologia positiva, são as emoções, tanto as positivas quanto as negativas, o engajamento com a vida, o foco, os relacionamentos positivos, o significado e o propósito de vida, e também as realizações que os alunos possam ter ao longo da vida. Estamos no quinto ano de projeto, que mesmo durante a pandemia, permaneceu acontecendo à distância e de maneira adaptada para que mantivéssemos o contato com os estudantes. Temos hoje ainda a parceria do movimento Teach the Future Brasil, que é um movimento internacional de futurismo. Com eles, recebemos um suporte pedagógico para aplicarmos as ferramentas nos jovens para que eles possam aprender a planejar, a projetar os futuros desejáveis. Além da parceria com o Instituto Dani Ferrari, na aplicação de ferramentas gamificadas, para que eles possam desenvolver, trabalhar o desenvolvimento humano, a psicologia positiva, o coaching. Ao longo do projeto, nós já tivemos vários feedbacks positivos, como estudantes conquistando os espaços nas carreiras almejadas, mudanças positivas nos relacionamentos em casa e na escola, maior foco e atenção na sala de aula, valorização do estudo, melhorando também o rendimento acadêmico dos alunos que participam do projeto. Seguimos com o projeto e aos poucos vamos ampliando o raio de ação, tentando e cada vez mais almejando impactar a comunidade escolar como um todo. Gostaria de convidá-los nesse momento para assistirem um pouquinho do que os alunos têm a falar. São alguns trechos de depoimentos que esses alunos fizeram sobre a importância do projeto na vida deles. E também um rap que foi escrito por um estudante, onde a letra conta tudo aquilo que ele aprendeu ao longo do projeto. Convido vocês a assistirem um pouquinho agora. Vamos lá? Gabriel, por que está valendo a pena participar do projeto de bem-estar? Bom, eu comecei a fazer o coach tem uns dois anos por aí, né? E tipo, quando eu comecei eu não tinha sentido de vida, eu não tinha para onde ir. E eu pensava, tipo, eu queria ter um emprego, mas eu não sabia como fazer isso. E o coach me ajudou muito nisso. Tipo, de eu focar mais no meu objetivo, saber o que eu quero para a minha vida. Eu estava num momento péssimo e eu acho que o coach, mano, salvou minha vida, tipo, literalmente. Legal. Eu estava péssimo. E aí, ele também me ajudou muito nessa questão de comunicação, sabe? Antes eu era uma pessoa que não se abria, tá ligado? Eu ficava no meu canto, sentado, se não fosse falar comigo eu não falava. Hoje eu chego lá, estou aqui, rapaziada. Tá ligado? Legal, então... Com certeza vão rir, falar ou julgar, mas quando você pensar em desistir, lembre porque você quis começar. Tá ok procrastinar, deixar pra depois fazer algo no lugar, mas quando estiver fazendo não esquece. Cada um tem o futuro que merece. Você culpa o mundo, amigo, colega, mas nunca você se quer aprender, então tente e erre até resultado. Certo obter, você tem todo o tempo e não aproveita, saiba que errar não é uma fraqueza. Mantenha sua crença, faça sua presença. Se eles duvidarem, não se convença, transforme todo o seu ódio em amor. O que muda a vida não é um rancor, mas seu sorriso que sempre faltou na vida de quem sentia alguma dor. Você é capaz de fazer qualquer coisa, saiba que a sua vida é uma doido. Para ganhar ou perder, ser feliz ou não ser, basta uma escolha, preste atenção. Seu talento vem de dentro do coração, se esconder no quarto não é proteção, é mais um motivo de preocupação. Pense no sucesso, vai a sensação, alegria, euforia ou agitação. Antes de falar, tenha evolução, pra não vender alguém sem missão. A sua volta se pode mudar, nunca desista antes de tentar, se no fundo do poço você se encontrar. Acredite, a luz ainda aparecerá, e se alguém tentar te derrubar. Não é necessário você se vingar, ódio só gera ódio e se começar, esse ciclo pode nunca mais se acabar. Não existe jamais, talvez você se arrependa de não tentar mais. Esqueça as brigas e as discussões e aproveite o tempo com seus pais. Então, gostaram? Esperamos de coração que sim. Convido vocês a acessarem também o nosso blog, que vai aparecer aqui embaixo o endereço. Onde nós temos mais números e mais informações sobre o projeto, pra que vocês possam entender um pouco mais a dimensão de tudo isso que tem acontecido por lá. Lá nós temos alguns números de avaliações que esses alunos fizeram, que mostram o antes e o depois de terem participado do projeto. São números realmente impressionantes. A melhoria da percepção deles de bem-estar e satisfação com todos os pilares da vida. Espero que tenham gostado. Contamos com a curtida de vocês, contamos com o voto de vocês, pra que isso seja um algo mais pra nos impulsionar a continuar plantando essa sementinha, pra que a nossa comunidade possa florescer cada vez mais positivamente. Um forte abraço. Muito obrigado pela sua atenção.